E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o TecMob e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode desativar a pré-visualização de vídeos aqui do YouTube. Eu acho que muitas pessoas quando estão ali acessando o seu YouTube, estão conferindo ou escolhendo qual vídeo vai assistir, ele fica aquela pré-visualização do vídeo, ele fica rodando aquele vídeo e quando você vai acessar o vídeo ele já rodou ali quase todo, ok pessoal? Nesse vídeo você vai aprender como está desativando 100% atualizado, ok? Para você desativar, basta você acessar o aplicativo do YouTube, acessando aqui o aplicativo do YouTube você vai estar tocando na sua foto de perfil no canto superior direito, ok pessoal? Então você clica aqui, clicando na sua foto de perfil, você vai procurar pela opção de configurações e localizando configurações, você vai clicar aqui em configurações e por fim, clicando em configurações você vai estar procurando pela opção de geral. Podem ficar tranquilos que em todos os youtubers vai ter, ok pessoal? Essa opção de geral e ela sempre vai ser a primeira opção para você não se confundir, tá? Então é só você clicar aqui em geral e clicando aqui em geral, você vai estar procurando pela opção reproduzir nos feeds e encontrando essa opção de reproduzir nos feeds, vocês podem ver que aqui abaixo ele vai exibir para vocês, escolha se você quer desativar a reprodução enquanto navega você vai tocar aqui e ele vai perguntar para você é sempre ativada, somente Wi-Fi e por fim, desativada você vai marcar a opção de desativada e marcando aqui desativada, pronto pessoal você já desativou a reprodução automática dos vídeos aqui do YouTube então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado se gostou curte, compartilha e se eu ajudei você de alguma forma, peço a você que deixe o seu like inscreva-se no canal e ative as notificações